O que tem mais aqui? Governo lança PAC-2 com foco em energia e habitação. A nova fase do programa prevê investimento de 1,59 trilhões de reais. Olha aí, olha a quantidade. Sendo que 958 bilhões deve ser gasto entre 2011 e 2014, período do mandato do próximo presidente. Você vê como o presidente Lula está trabalhando, já pensando no novo presidente, sem saber quem vai ser o novo presidente, né? Estamos numa disputa, mas o governo tem que pensar no futuro do país. Isso é uma ação realmente muito bonita e um ato realmente que deve ser elogiado. Isso aí não tem dúvida nenhuma. Outra notícia que nós temos que dar para você é que a Anistia pede que China divulgue número de execuções. Olha aí, olha. Está vendo aí, olha. No documento divulgado hoje, a Anistia Internacional afirma que pelo menos 714 pessoas foram executadas pelo Estado em 18 países em 2009. Este número, no entanto, pode ser muito mais alto, estimando que milhares de execuções não divulgadas teriam sido realizadas apenas na China. Está vendo aí? Olha a enquete que está no ar. Joga a enquete no ar. Joga a enquete. Quem é mais agressivo? É o homem ou é a mulher? Aí na sua casa, quem é que é mais assim, petuoso, não é não? Quem é que toma a decisão assim mais rápido quanto se zanga, está meio estressado, está com alguns problemas de cabeça, digamos assim? É o homem ou é a mulher? Você liga primeiro para 32140002. Se for o homem, você aperta na tecla 1. Se for a mulher, você aperta na tecla 2. Vai ganhar primeiramente 200 reais só com a Ótica Diniz, filé da Fribal, depois vai para os grandes prêmios que nós entregamos aqui na televisão. Quero abraçar meu amigo Arione Diniz ligadinho com a gente, minha amiga Lindalva, meu amigo Ednei Viegas também da Ótica Veja, todos ligadinhos no nosso programa. O Gilvan também ligado com a gente aí na Ótica Veja aí da Praça Deodoro, né? Ou então na cidade de Pinheiro, onde você também conhece as coisas boas aí da Ótica Veja na cidade de Pinheiro, ok? Eu vou mostrar para vocês aqui uma charge animada, mas antes, mais uma vez, o telefone de zumbido aí, 3214-354, para saber o que nós vamos receber de zumbido daqui a pouquinho. Via telefone, ó, 3214-3054, tá bom? Meu amigo Tiago Aroso, ligadinho com a gente aí em Passos do Miá, Tiago Aroso? Olha, o Tiago Aroso me disse que o programa é assistido aí em todo o município de Passos do Miá, ele que é o chefe de gabinete da prefeita Bia Venâncio e que esteve, repito, representando a prefeita Bia Venâncio lá na Raposa, né? Quando o ministro Edson Lobão e a deputada Edson Lobão receberam o título de cidadão de da Raposa, né? Grande abraço, meu amigo Tiago Aroso, ok? Agora, você acha que é possível pó de café aspirado pela boca? Você acha que é possível isso? Então, vamos ver aqui, ó. França lança um café expresso inalável, que é um cartucho de plástico com pó de café que é aspirado pela boca. Vamos conferir isso aí, joga no ar, vamos lá. Paris é famosa por seus cafés. Seja para encontrar amigos, para uma reunião de negócios, ou somente para ler o jornal, eles atraem uma clientela diversa. Mas, para aqueles que têm pressa, uma nova solução, inalar o café pela boca através de um cartucho de plástico. Com a ajuda de um laboratório francês, David Edwards criou o Le Whiff, um inalador que contém pó de café e que está sendo testado em Paris. Quando eu inalo, é como um gole de café, e se eu inalar oito vezes, eu esvazio o Whiff, e é como tomar o equivalente a um expresso em cafeína. A ideia para o Le Whiff é baseada num inalador parecido de chocolate, que já está no mercado e tem três sabores. Mas nem todos estão convencidos. Substituir o café? Isso? Nunca. Para começar, você não sente o gosto do café, fica um pouco de pó na boca, o que é horrível. Não é bom. Mas David Edwards acredita no potencial da invenção, e já está desenvolvendo uma máquina de vapor de café. Ele parece estar determinado a substituir a tradicional xícara de café de um jeito ou de outro. Rapaz, se inventa tudo nesse mundo. Entre o céu e a terra, eu digo sempre, não duvide de nada. Ó, você tem esse cartão aqui, tem? Esse plano de saúde? Plano de saúde, atende. 3878 mil. Doutor Luiz Alfredo Simões, doutor Antônio Andrade Casanova, doutor Antônio Anglada Casanova, doutor Carlos Armando, atende, ó. Hospital Aliança, Hospital Centro Médico, vários hospitais, UTI. Plano de saúde, atende. Tenha o seu plano, é importante. Ligue agora, ó. 3878 mil. Ok? Tá legal? Eu vou mostrar o telefone aí do salão de beleza lá do Espaço Saúde, onde as mulheres, principalmente, estão muito preocupadas em estar sempre com aquele rosto bonito ao acordar. Porque tem mulher que se preocupa ao acordar, dizer assim, será que o marido tá dormindo? Tá dormindo, corre pro banheiro, se maqueia pra mostrar que a carinha tá sempre bonita, né? Não são todas, mas tem algumas que gostam de amanhecer assim, né não? Então, você tem que fazer uma maquiagem definitiva, porque fica legal uma maquiagem, uma sobrancelha que parece até uma cirurgia plástica, a sobrancelha definitiva. Parece até com uma... mas não é. Então, lá nesse telefone aí, ó, você faz a maquiagem definitiva. 3, 2, 4, 8, 5, 5, 29. Você faz também a escova definitiva. Tudo o que tem direito. Ligue agora, para que você possa ter a certeza e a convicção de que você vai ficar sempre bela. E dizer assim, espelho, espelho meu, será que existe alguém mais bela do que eu? Hein? Vamos ao break, voltamos já já, não saia daí. E aí